E você viu aqui no Olhar Digital News que a NASA detectou um possível indício de vida antiga em Marte. A notícia repercutiu no meio científico e animou astrônomos. Vamos ver. Nos últimos dias, a comunidade científica ficou bem animada com algo buscado há muito tempo, vida em Marte. Perseverance encontrou elementos interessantes numa rocha em forma de ponta de flecha, apelidada de Cheiava Falls. As análises iniciais feitas pelos instrumentos do próprio rover foram muito promissoras sobre a possibilidade de Marte ter sido lar de vida microscópica no passado distante. Mas a confirmação se os elementos encontrados realmente são orgânicos deve demorar. Para Amy Williams, pela primeira vez na história da exploração de Marte, a humanidade tem uma boa chance de dizer se foram encontradas evidências de vida antiga no planeta ou não. Mas a astrobióloga que faz parte da equipe científica do Perseverance lembra que a tecnologia a bordo do rover não é feita para fazer a confirmação necessária. Por isso, é essencial ter as amostras aqui na Terra para elas serem estudadas a fundo. Essa vinda do material para cá dependeria da Mars Sample Return, missão da NASA para colher amostras em Marte. Um detalhe desagradável, porém, é que essa missão pode estar comprometida por causa de cortes de gastos da agência espacial. De qualquer forma, a descoberta de vida além da Terra significa algo profundo. Amy Williams chega a apontar como sendo uma mudança de paradigma. Na edição da semana passada do programa Olhar Espacial, essa mudança de paradigma e todas as possibilidades de vida ou não em Marte, foram debatidas a fundo pelo astrônomo e colunista do Olhar Digital, Marcelo Zurita, e por sua convidada com grande propriedade no assunto. Mestre em Arqueologia, doutor em Geosciências e pós-doutor em Física Nuclear, Miriam Forancelli Pacheco deu detalhes valiosos sobre o achado em Marte. O que o Perseverance viu? Ele conseguiu detectar um tipo de metabolismo que foi fossilizado aí, que pode ser algo relacionado à vida, que é muito parecido com o que aqui na Terra a gente já detectou como sendo vida. O problema é que aqui na Terra também, essas mesmas estruturas, elas podem se formar sem a presença da vida, né? Mas isso chama bastante atenção, porque quando a gente tiver a possibilidade de analisar esse material, a gente vai poder, enfim, testar se foram micro-organismos ou vida, ou qualquer, ou mesmo, infelizmente, talvez, um evento não relacionado à vida que fez isso. Com relação ao evento, talvez não ser relacionado à vida, Miriam, que é professora e chefe do Laboratório de Paleobiologia e Astrobiologia na Universidade de São Carlos, explicou por que, de certa forma, precisamos ter cautela, apesar da descoberta ser fascinante. Nem tudo que é matéria orgânica tem origem biológica. Então, a gente geralmente fica com o radar ligado quando se encontra matéria orgânica. Por quê? Ah, nossa, pode ser proveniente de atividade biológica. Mas existem outros eventos que não têm a ver com a vida, como, por exemplo, os eventos de vulcanismo, ou água interagindo com determinadas rochas, por exemplo, dependendo da acidez da água, se a água é muito ácida, se existe gás carbônico envolvido nessas reações. Isso daí pode produzir matéria orgânica também. E é uma matéria orgânica que não está relacionada à vida. Essa edição incrível do Olhar Espacial com a professora Miriam Forancelli Pacheco está em nosso canal do YouTube, com muito mais informações preciosas. Vale a pena conferir. Obrigado. 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 Obrigado.